Procurando miniaturas que você não encontra em lojas, chega de correr, chega de se frustrar, né? M-Minis BR lá no shop.com.br está em parceria com o canal Driver. Lá você encontra miniaturas nãoperdem os lotes e também tem acesso ao exclusivo cupom AmigosRotWheels, onde você a cada 10 miniaturas, você acaba recebendo R$10,00 de desconto e pode não pagar o frete, ou seja, isenção total do frete. Acesse link na descrição, né? Canal Driver em parceria com o M-Minis BR e o cupom AmigosRotWheels. Fala em drivers, eu sou o Mike do Canal Driver e se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal, metralhe o dedo no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos. Acesse aí a hashtag AmigosRotWheels dos meus parceiros de conteúdo e também ativem o sininho aqui para você ficar por dentro de todos os programas aqui do conteúdo, né? Hoje deem um like porque estou inaugurando mais uma sessão nova aqui do canal que vou mostrar os focos da minha coleção e esse vai ser mais um Sessões Inauguradas. Eu não acabei a série ainda Rio Assada, mas vou continuar produzindo mais modelos aí de Rio Assada. Então já dê um like porque esse tipo de conteúdo aí dá trabalho, porque você tem que revirar as caixas que estão armazenadas essas miniaturas já faz um tempo, né? Então hoje é dia de caveira branca, né? Caveira branca significa nitroglicerina pura, porque eu vou mostrar a minha coleção para vocês, então eu espero realmente que vocês gostem. Então roda a vinheta! Lembrando que eu vou passar um pouco aí de cultura desse veículo aí sensacional até hoje e também mostrando a coleção, então com o passar do tempo vou em outros programas em que vou mostrar a minha coleção para vocês eu vou dando um pouco mais de curiosidade e história, tá ok? Então, Driver, já deixa o like aí que hoje é muito especial. Eu estou inaugurando mais uma série aí no canal Driver, né? Hoje eu vou mostrar um dos focos da minha coleção, vou mostrar todas as minhas miniaturas e variações que saíram dessa miniatura aqui. É um dos focos da minha coleção em cinco anos de canal. Eu nunca mostrei ela para vocês ou comentei sobre. Vocês talvez saibam quem acompanha mais tempo superficialmente, né? Mas hoje eu vou falar para você da minha coleção aí de Pontiac GTO-64. É exatamente esse veículo aí mesmo que nós vamos falar hoje, né? Vou dar um pouco de história, mas sem delongas e sem enrolação. Já vou colocar uma aqui para vocês, né? Pontiac GTO foi, para quem não sabe assim, né? De uma forma bem simplista, foi o primeiro veículo que apareceu que cunhou o nome Muscle Car, né? Quando vocês escutam falar, ah, o Muscle Car, o típico carro americano, V8, né? Potente. Esse foi o primeiro veículo que simplesmente foi apelidado de Muscle Car, né? Mas ele não apareceu do nada, né? Vou pôr a foto aqui no canto, né? O Pontiac GTO, ele foi originado aí inicialmente em 1963-64 de um outro veículo, cupê da Pontiac chamado Tempest, né? O que acontece é que os seus criadores na Chevrolet, né? Para quem não sabe, Pontiac era uma subsidiária aí da Chevrolet. John DeLorean e sua equipe, John DeLorean, vocês já ouviram esse nome? Sim. Foi o mesmo cara que depois, alguns anos depois, saindo aí da Chevrolet, iria fundar a marca DeLorean e ia fazer todo aquele veículo que vocês conhecem bem. Mas vamos, estamos nos anos 60 primeiro, né? John DeLorean e sua equipe pegavam o Tempest e vendiam um kit nas concessionárias da Chevrolet, um kit de customização que fazia. O veículo Tempest que tinha, assim, era um pouco moroso, né? Apesar de ter um baita motor, ele pesava bastante, ficaram um pouco mais ágil, mais rápido, né? Isso empolgava muitas as pessoas da época a comprar esses kits. Foi tanta procura da Pontiac, que a Pontiac nunca vendeu tanto carro nessa época, que eles foram obrigados a criar um novo modelo, né? E aí, em cima da plataforma do Tempest, eles criaram aí o GTO, né? O GTO que tinha a motorização aí de 300, é um V8, 3, 2,6, mas com algumas modificações que John DeLorean e sua equipe fizeram, de 325 cavalos subia para 350, né? Era o carro mais potente americano na época, né? E isso empolgava bastante quem dirigia, né? Carburação tripla na época e escape duplo e outras pequenas modificações também que deixavam o carro muito mais ágil, muito mais forte, muito mais bruto e prazeroso também aí para guiar arrancando aí os sorrisos de quem dirigisse, né? E esse foi o início aí do Pontiac GTO, esse é o início de trajetória e sucesso, né? Falando da miniatura, a miniatura da Rotwills estreou aí em 2006 por um design aí bem famoso no mundo das Rotwills. Não foi o Asada, né? Que nessa época trabalhava na Matchbox, mas foi um dos designers mais conhecidos também da Rotwills que fez muito muscle car para a Rotwills chamado Larry Wood, né? E já estreou numa série premium chamada Ultra Rotas, né? Que é essa que vocês estão vendo aqui do fundo, né? Então vocês estão vendo que a pintura brilha na luz, é uma pintura que traz um brilho assim impressionante, né? Vocês estão vendo a miniatura aqui. Essa série premium, né? Trazia chassi e carroceria em metal, então é totalmente metal. Pneus de borracha diferenciado da roda, que também é cromada, né? Rodas Real Riders. Você vê que traz os detalhes aí de cromo, né? Os frisos aqui do lado dos vidros, tudo detalhado. Uma saneta, uma saneta, né? Traz uma inscrição GTO aqui do lado. Capô abre, né? Ele não abre mais que isso, mas ele abre. Dá pra ver. A frente aqui, né? A entrada de ar aqui nas grades pintado também. E as lanternas também feitas, né? Vocês estão vendo aí. Traz um GTO aqui quase sumindo, ó. Na parte de trás também. E esse teto aqui primoroso, né? Em duas cores clássico dos carros dos anos 60, né? E que o cromo também continua aqui no vidro traseiro e na frente, né? Não é só figuração lateral, não, né? E aí saiu nessa série Ultra Rot, que trouxe já três variantes, né? Desde o começo. Série Premium da Rot Wheels. Essa aqui, como diz meu amigo aí, lá do canal Melanciatón ficou bem mais malvadão, né? E é um dos meus preferidos também. Ele é inteiro preto. O interior vermelho. É coisa comum na época desses carros, né? Você tinha um interior que eu destacava. Esse aqui abre bem mais o motor. Olha só que sensacional. V8 aqui, né? Parecendo. E as rodas também eu acho bem mais bonitas. Ela tem uma faixa discreta, vermelha. Sensacional, né? E um perfil de pneu mais fino que o outro que tá mais clássico, né? Mas tem os mesmos detalhes do primeiro. Inteiro preto. Também escrito aqui GTO. A inscrição aqui também lateral. E esse aqui bem mais malvadão com essa pintura aqui, né? Que eu chamo de céu infinito, né? E a terceira variante que eu não tirei ainda da cartela. Vocês veem aqui que eu mantive a cartela já meio machucada com o passar dos anos. E a terceira variação aí com teto fosco e trazendo essa cor amarela aqui também. Sensacionais. Rodas Real Rider semelhante a preta, mas não tem a faixa vermelha. E também friso lateral aqui, né? Em cima, lanternas feitas, né? Entrada de ar aqui, ó. Na grade também preto, né? Abre o capô. Olha só que bacana. Coleção aí de 2006. Estão vendo aí, ó. Trazia outros modelos também. Isso aqui é uma série premium que você encontrava em lojas na época, pessoal. Olha só como vem perdendo cada vez mais espaço. As miniaturas nas lojas, né? E aí que surgiu em 2006 esse modelo. Depois eu adquiri isso aqui. Esse aqui é de 2008. Uma série especial que só foi vendido lá fora. Clover Cars, né? É o dia de ação de graças aí americano da Rock Wheels, né? Isso aqui que lançou só nessas datas comemorativas que traz esse verde também, ó. Impressionante que a miniatura, ela seria uma mainline, né? Porque as rodas aí são de plástico normal, só que, ó. Chassi e carroceria em metal com partes móveis, né? Então o capô ele abre também. Mas a miniatura inteira de metal, né? Traz o trevinho aqui, quatro folhas, mostrando aí a coleção. E já perdeu alguns detalhes, né? Não tem os frisos laterais pintados. A lanterna também já se foi. A grade aqui também não tá pintada, igual que os outros modelos, né? Mas é uma série especial aí, ó. Deixa eu ver os outros modelos que vinham na época. Coleção aí de 2008. Uma série que não veio para o Brasil. Uma série que só tem lá fora. Era uma miniatura bem difícil de encontrar hoje em dia. E aí sim, em 2011, tivemos a estreia do pontinho aqui, GTO, na mainline, né? E aí que saiu ele como super T-Hunted. E esse aqui que era o T-Hunted regular, né? Mas olha só que interessante. Isso aqui é a mainline da época. Estão vendo aí, ó, de 2010. Então, 2011 pra nós, aqui do Brasil, né? Ó. Chassi e carroceria em metal, galera. Os dois. Miniatura bem pesada, né? As rodas aí de plástico, como toda mainline. Mas chassi, carroceria em metal com parte móvel. O capô, ele abre também nessa cor aqui, bonita, né? Brilha, né? Na luz, né? Eu não sou muito fã de flames, mas olha só, pessoal. Que sensacional que ficou isso aqui, né? Gostei da combinação de cor, né? E foi a única vez que saiu na mainline, pessoal, né? Olha só que interessante. Apareceu uma vez só na mainline e... Já era. Nunca mais saiu aí na Rotwills, na versão mainline, né? E aí, a última vez que a gente viu, também foi em 2011, numa outra série muito querida pelos colecionadores. Chamada aí, ó. Rotwills Boulevard, né? Que eram os modelos preferidos do Larry Wood, né? Que saiu numa coleção especial. E essa cor aqui, que eu acho a mais bonita de todos, essa e essa é a preta, né? Essa cor aqui já parece aqueles carros feitos pelo customizador Fuse, né? Do canal a cabo, né? Mas olha só. A pintura saiu blusa com risco vermelho lateral, né? Sensacional. Mantém aqui o GTO atrás, como todos os modelos. A inscrição aqui do lado. Essa roda aqui, com esses pneus de borracha. Uma faixa discreta também vermelha. Essa roda que só costumava sair também nessas séries premium, né? Vai sair um Plymouth esse ano, 2021. Fiquem ligados aí, que parece que vai sair na mainline uma roda bem parecida com essa daqui, né? Só não é, óbvio, não vai ser de borracha. Mas a roda lembra esse desenho aqui, pessoal. Geralmente são rodas que só saem aí em séries premium, né? E tá aí os logos da época, 2011 aqui. E todos os outros modelos que acompanhavam dessa série. Essa aqui era uma série que você encontrava em lojas também, né? Chassi, carroceria em metal e parte móvel, né? E esse foi o último modelo. O Pontiac GTO 64, que saiu com a parte móvel. Depois saiu na série Color Shift. Saiu umas outras séries aí também especiais, né? Essas séries que nem essa daqui da Clover Car, que só vende lá fora. Umas cores diferenciadas, mas com capô já que não abre. Então, todos os modelos que tem o capô móvel, né? Vocês estão vendo aqui do 64, né? E fora o Super T-Hunted que falta pra mim. Vou ter que ir atrás desse modelo, né? Está aqui todos os modelos aí do Pontiac GTO. Um pouquinho de história também. Comenta aí embaixo se vocês sabiam desse aí meu foco de coleção. E qual é o seu preferido desses seis modelos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, Drivers, esse foi um dos focos da minha coleção. Pontiac GTO 64 até 67. Porque aí 65, 66, 67 são os modelos mais bonitos, né? De GTO. Mas eu adquiro o 64 por ter sido o início do GTO, né? Até a sua caminhada 67. E depois continuou lá pra meados dos anos 70, 80, né? Então, comenta aí embaixo qual desses seis modelos você acha o mais malvadão. E curta, compartilha, se inscreva no canal e a gente se vê. Até a próxima.